Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é que está acontecendo? Você vai me dar uma bebida, e eu vou te dar uma bebida. Eu vou te dar uma bebida para R$10. Você não tem que gostar de gostar. Eu vou te dar uma bebida! Eu vou te dar uma bebida. A bebida foi... A única coisa que você um vivo é que Niki quer você... Não, não, não. Putem na bolinha! Putem na bolinha! Put that away, man! The only reason you're alive is... Hey, I don't know shit. I don't know what to do. So what's up? Red fuck! Hey, baby. Hey, drop your fucker! Die, die, die! The only reason you're alive is Nicky. Put that pipe down! Put that fucking thing away before I stick it up your ass! Hey, you fucking want some of me? I used to work in the warehouse over there. They fucking kiss my ass. I used to work in the warehouse over there. It's all a commotion. I used to work in the warehouse over there. Mm-hmm. Hey, I'll file you for ten bucks. Hey, come back to me when you got the money. When you got the dough, I'll go. Hold on, let me buzz you in. Hey, welcome to Paw-O-Matic, huh? Hey, I see you ain't got any heat. I'll tell you what. There's a Heilman condenser coil in the warehouse around the corner. My source says it's in Storeroom B. You bring it to me? I'll get you a pistol. Alright. Okay, find something else you like. See, I'm gonna take this one. Okay, find something else you like. Hey, come back any time, huh? Alright, you wanna buy one? Okay, find something else you like. Hey, come back any time, huh? Thanks for shopping, Paw-O-Matic. Hey, come back any time, huh? Thanks for shopping, Paw-O-Matic. What, you didn't bring me the coil? Oh, I like that one a lot. Okay, find something else. Hey, come back any time, huh? Thanks for shopping, Paw-O-Matic. We're gonna go outside right now. I'll be... We're gonna go outside. ... here, περι Kenan... Have tobur it. Yeah, definitely. I saw a good thing. O que você está fazendo lá? 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 O que você está fazendo? O que você está fazendo lá? O que você está fazendo? O que você está fazendo lá? 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 Vlera aí! Vlera aí! Vlera aí! Vlera aí! Vlera aí, weekly! Vlera aí! Vlera aí! Fácil! 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 3 4 4 5 5 5 5 10 10 10 19 E aí Tchau, tchau!